Começou aqui de volta, tem que sair correndo... Eu deveria ter colocado a plântula Vai sair correndo Vamos ver que é rapidinho Sobe aqui rapidinho também, cara A gente tem esse aqui, a gente dá aquela deseada marota, né? Opa, mas ele tá levantando o negócio e eu... Vamos pertinho de recuperar o nosso corpinho másculo A capela não fica, cara Nossa, a plântula aqui, a gente vai colocar aqui, cara Voltar pra pegar o restante da plântula Venha Sacanagem, hein? Volta, volta Isso Vem aqui Verdadesia Mata ele, cara Só desviar pra frente, né? É que já vai pegando a prática, mas não é tão difícil assim, cara Aquele cara ali Tô chegando, rapaz Aí Anel do lançador, cara Anel do lançador Anel do lançador Tô bem vendo, né? Aqui, ó A casa do nacional com índices arremessáveis, cara Interessante Ah A gente tá bem acima, né? Tá mais Cara, onde que eu tô indo? Não tenho a mínima ideia Caraca Caraca Essas velhinhas aqui Essas velhinhas aqui É o janho, cara Tem cheio de oração aí, ó Vou nerfar aqui ou não nerfar Vamos bombar ele Não é difícil, cara O problema é que tem muita gente Não é difícil, cara O problema é que tem muita gente Tem que ter Deixa eu morrer Morrer aqui fora, né, cara? Nossa, só um... É complicado, cara Passar correndo de volta Deve ser muito bom ali Aqui eu já vim, já meio... Estourado, né? Opa, pra cá vai voltar Tem que ser pra cá Não quero vazar lanterna Que eu posso morrer, né? Não quero vazar lanterna A besteira que eu fiz, cara O cara quando é meio loucão Ele faz isso mesmo, cara É, tá bom O cara quando é meio loucão Ele faz isso, cara O cara quando é meio loucão Tinha que arrumar Tinha que arrumar esse negócio Que demora uma eternidade, né? Pra aparecer o... Passar correndo Quer dizer que não era nem pra cá, né? Vai pra cá, ó Faz a limpa aqui, cara Aí Tá, beleza Agora Vamos dar uma bombada aqui nele De volta Aqui Aqui E daí A gente vai... Não Curar também dá, né? Isso Vamos Vamos matar tudo Vamos matar tudo Quase aí, cara Será que você não era, ó Sei lá, cara Não vou falar besteira Mas aqui tem um monte de anjo da morte Opa Benção da Clérica Eu não sei pra que serve Vamos ver Benção da Clérica, cara Aqui, ó Aumenta a defesa contra o divino, cara Muito bom Esse elevador aqui vai dar onde? Vai descer Vai descer lá no... No... No comecinho? Nossa, cara Vai descer lá no...